Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é só uma dicasinha pra quem aí já comprou o projetinho da girafinha ou vai comprar. E o vídeo da girafinha já tem um tempinho que eu fiz. E a gente com o tempo vai se adaptando e vai mudando um pouquinho a forma de fazer. E nessa girafinha aqui eu vou fazer o rabinho um pouquinho diferente dos que eu tô acostumado a fazer. Então pra esse rabinho aqui eu tirei, ó, duas faixinhas de tecido, as duas do mesmo tamanho, na cor caramelo e na cor amarela de 12 por 4,5 cm. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar e costurar nessa, vou virar para o direito, o amarelo, vou pegar essa caramelo, dobrar, assim pelo direito, colocar aqui, ó, dessa forma, deitado. E vou costurar aqui. Agora vou abrir e vou fechar essa parte amarela. Aí vou fechar só do amarelo pra cima. Se quiser, você pode fechar essa parte aqui pra ficar mais fácil de desvirar, ó. E agora eu tenho que desvirar isso aqui. Aí aqui eu vou cortar o excesso que sobrou aqui, ó, o charretinho. E aí eu vou cortar isso aqui, ó. Bem uma do lado do outro, assim, deixando os cortezinhos finos. E aqui, como é malha, ele não vai desfiar, né? Se dá uma puxadinha assim, pra ele soltar, ele solta, ele solta bastante poeirinha assim, ó, mas se você bater assim, ó, ele já para de sair, ó, já parou. Aí ele vai ficar assim. E se você marcou aqui o tamanho que você quer, você pode também fazer isso, ó, aqui, aonde você vai costurar, você pode franzir, que ele vai dar aquele aspecto de rabinho mais arredondado, e não rabinho quadrado, entendeu? Ó, fiz uns pontinhos, vou amarrar, rolo bem. Isso aqui é truquezinho que a gente vai fazendo na hora, descobrindo, né? A visão é assim, vai descobrindo as coisas na hora. E é só até aqui que a gente costura, agora eu vou fazer a perninha e finalizar, mostro pra vocês. Aí ficou assim, gente, ó. Aí você pode ter a opção de escolher, você pode fazer assim, ou pode fazer daquele outro jeito. Dessa forma aqui eu achei mais fácil fazer, até. Eu também gostei mais, achei que ficou mais bonitinho desse jeito do que do outro. Mas você decide, tem outro modelo lá, no outro vídeo. Se você é nova por aqui e não conhece, tá vendo esse vídeo a primeira vez? Já tem o vídeo da aula completa dessa naninha, que a naninha é corpinho. E também tem da naninha com paninho. Pode procurar aqui no canal que tem dois vídeos passo a passo. Da naninha de corpinho e da naninha de paninho de girafa. Agora eu vou finalizar aqui pra mostrar pra vocês como ficou. Aproveitando aqui o videozinho da dica do rabinho, e já vou mostrar mais essa dica também, que no outro vídeo eu ensino a colocar esse bracinho aqui no corpinho, né? Encaixo aqui na roupinha, e depois eu venho com a cabeça e costuro. Já nessa não, agora eu faço assim, costuro a cabecinha aqui no bracinho, ó. Já passei toda a costurinha invisível aqui, sabe? Fazendo aquelas costurinhas à mão. Aí deixei a cabeça presa no braço. E aí agora eu só visto a roupinha nela. Vai ser esse jeito de fazer mais fácil do que ficar costurando aqui com a roupinha. Aí ficou assim, ó. O rabinho ficou assim. Eu não sei, eu ainda acho que esse rabinho poderia ser um pouquinho mais pra cima. Aí você decide, você quer pôr um pouquinho mais em cima, ou aqui mesmo. Aí o que eu queria mostrar aqui é o rabinho, ó. Se você é novo aqui no vídeo, tá vendo esse vídeo aqui a primeira vez, já tem essa aula aqui passo a passo no canal, tá? E tem também nessa girafinha no paninho. Tem o passo a passo aqui no canal. Esse molde tá disponível à venda lá no site suelidonab.com. A informação tá aqui embaixo na descrição. Por hoje é só. E se você gostou da dica, deixa um joinha que eu vou gostar muito. Um beijo pra você. Até o próximo vídeo.